Olá pessoal, tudo bom? Ó gente, hoje eu quero recomendar pra vocês um chá que eu comecei a tomar agora. É um chá seca a barriga, é um chá que limpa o organismo, além de ser delicioso, faz um grande sucesso no Brasil e muito mais está fazendo agora nos Estados Unidos. É um chá maravilhoso, tá? Que é o chá Maravilhas da Terra. Olha, o kit inicial que vocês começam tomando é esse aqui, que vem quatro pacotes como esse aqui. Eu já vou começar a tomar esse daqui, eu já tenho tomado alguns e eu confesso que é delicioso e faz muito bem pela saúde. Esse kit aqui, vocês veem que eu sou bem barrigudo, né? Eu quero perder essa barriga. Então ele limpa o organismo e seca a barriga. Eu vou ler aqui um textinho bem rapidamente pra vocês. Bom, é um linfa chá queima gordura, esse aqui, né? Esse segundo aqui, na sequência, é os Belt Chá Inibio Apetite. Esse outro aqui é o Sono Bom, é sono de qualidade, ajuda na qualidade do sono, tá? Esse aqui é o Santé, que é o de rejuvenescimento, tá? Todos eles contêm ervas maravilhosas, tá? É o Glicontrol, controla a glicose do sangue, infecções. O Super Chá SB, que é esse aqui, ajuda a eliminar toxinas, queima gordura corporal, promove a saciedade, melhora a digestão, auxilia na perda de peso, desintoxica o organismo, melhora o funcionamento intestinal. É um mix de chás que na composição contém porongaba, centelha asiática, camomila, carqueja, capim-limão e salsa. O modo de preparo, duas colheres de sopa de chá SB e um litro de água quente. Deixe em infusão por 15 minutos. Eu não, se vai gelado ou quente, eu não faço assim. Eu prefiro fazer assim. Quer ver, gente? Vou preparar o meu primeiro, porque não é a primeira vez que eu tô tomando, mas eu tô começando agora junto com vocês. Então, pessoal, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, além dele ser um preço super acessível, eu vou deixar no box de descrição desse vídeo, tá? O link da loja do Maravilhas da Terra. Nossa, que lindo. Olha isso aqui, ó. Ah, gente, olha isso aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ervas maravilhosas, olha. Tá? Tudo cientificamente comprovado, cientificamente estudado. Então, como que eu faço, ó? Eu vou deixar pra vocês o link. Eu coloco, ó, uma quantidade que eu vou usar na hora, que são duas colheres de chá. Eu vou botar três, ó. É na infusão, tá, pessoal? Só que vocês vão fazer um litro como diz na instrução. Eu não vou fazer, não. Eu faço do meu jeitinho. Aqui eu tenho água fervendo. Coloco aqui. Vou deixar na infusão a quantidade que eu vou tomar agora. Ó. Não vou colocar um litro, vou colocar uma xícara. É assim que eu uso. Aí, pessoal. Tampo aqui, direitinho. E vou aguardar cinco minutinhos na infusão, ok? Ok, pessoal? E volto pra vocês na sequência. Então, pessoal. Olha que bacana. Aqui é o meu celular, né? Aqui são os ícones, ó. Eu tenho dois ícones do Maravilha da Terra. Um é a loja, tá? Um é a loja. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. Ó. Abriu a loja. Então, aqui, vocês vão navegar, tá? E escolher o produto que vocês mais têm interesse, tá? Então, vejam, ó. Tem milhares de produtos maravilhosos. Produtos que estão fazendo muito sucesso. Nos Estados Unidos também, como eu já falei, ó. E o melhor de tudo. Ó. Aqui vocês ampliam, ó. Pode ler tudo a respeito do produto. Tem o preço. Então, tem a loja aqui que vocês fazem o cadastro e fazem a compra de vocês. Ah, tá. Aí, você quer ser um revendedor? Assim como eu. Eu me tornei um revendedor. Olha aqui, ó. Além de consumir os produtos, eu tenho o meu escritório virtual. Peraí, deixa ele abrir. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu escritório, pessoal. Olha aqui, ó. Meu escritório virtual. Vejam que sou eu, Noca, Receitas do Noca. Então, aqui, se você quiser trabalhar e vender também, você pode vender e ganhar muita grana. Além de consumir o produto, você pode ser um vendedor, ganhar muita grana, ainda ganhar viagens de cruzeiro. É, isso mesmo. Informar o grupo de vocês. Olha, pessoal, é muito bacana. Agora, eu, lógico que eu não utilizo açúcar. Nem pensar, né, pessoal? Então, eu vou tomar o meu chazinho, que é delicioso e vai limpar o meu organismo e preparar o meu organismo para emagrecer, perder peso, não ter diabetes, nenhum tipo de toxinas e vamos lá. Gente, é pura natureza. É delicioso, é sensacional. Maravilhoso. Comprem, comprem o seu chá. Vocês vão gostar. Ou revendam também, ok? Essa era a minha dica do dia. Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Todas as informações estão abaixo, no box de informações desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho